Passou! Não vai, não vai, não vai! Cara, tá muito pra lá, velho! Tá muito pra lá, velho! Pô, cadê o vento forte que ia vir, pô? Tá entrando ainda, né, Claudão? Ele tá caudal, tá de sul. Tá vindo de lá? É, tá vindo de lá o vento. Entendi. Tem que decolar quando entra a bufadinha. Tá. Só que o sul vai ficar cada vez mais forte. Vem a bufadinha, não, parou. Não, tem que esperar a cirusa virar. Tá. Ó, o vento vai vir de baixo. Aí ele vai bater primeiro na grama. E vai levantar? Aí depois vai bater em você. Mas em você ainda não é suficiente pra chegar na vela. Entendi. Aí quando virar lá, quer dizer que já tem uma massa suficiente pra manter o para-pente truflado. Tá. Ó, ó. Tá sentindo aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos indo, galera. Vamos lá. Vai ser pré, galera, que o penúltimo vai decolar. O vento vai entrar forte daqui a pouco. Agora tava completamente sem vento. Vamos rezar pra passar aqui. Mas tá bem sustentável. Até agora tá de boa. Tá bem sustentável. Olha aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vamos lá, galerinha. Hoje vai ser um preguinho, galera. É uma pena, porque... Aí não tem muito aprendizado, mas eu prometi de botar todos os voos no canal, né? Pra quem quer começar, quer entender. Realmente uma evolução. Aí, galera. Hoje é prego, ó. Fechado, não tem sol. O ventinho lá em cima morreu pra decolar. Eu decolei só na terceira. Vela murcha. Ó a pista aqui, o concreto, galera. Que eu botei o vídeo do drone aqui, o concreto aqui embaixo, ó. Que massa, ó. Mas tá bem sustentável. Passando alto na antena. Passando alto na antena. Tá bem de boa. Sim, tá planeando tranquilo. Tá planeando tranquilo. Vai lá. Vai lá. Ganhando aqui, galera. A térmica vinha em cima da rampa, ó. Ó. Estamos ganhando um pouquinho de altura aqui, ó. Aí, ó. Uou. Vixi. Ganhamos aqui a altura, galera. Mas eu não vou, não. Não vou, não. Porque tá pra entrar o vento forte, galera. Tá bem de lisinha a térmica. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Fadão vindo lá, ó. Ó. Olha aí, ó. Vamos subir bem devagarinho, galera. Ó. Olha aí, ó. Ó. Tá bem de boa. Bem devagarinho. É aquela pra se cansar, ó. Mas só pra não perder um pouco de costume, ó. Olha aí, ó. Ó. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Vamos pousar. Aqui já tem uma atividade termal, ó. Tá alta. Opa. Aí, ó. 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 H itá. Ó. Tchau. 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 Vem sim. Deixa eu desligar aqui. E finalizar meu vídeo como sempre. Se o Nino vai ficando por aí. E até o próximo vídeo galera. Valeu.